E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa SSG StatTrek Fogo Dracônico. Essa SSG vale R$170. Para participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag SSG e o seu trade link do lado. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, parceiro, quem não conhece? Eu sou o Saulo. E, mano, hoje eu vim aqui para fazer mais um vídeo abrindo caixas de skins de SSG. Mas, mano, antes de qualquer coisa, eu vim aqui também para fazer uma coisa assim, sei lá, para demonstrar a minha gratidão a todos vocês. Bom, eu acabei de fazer um post lá no meu Instagram perguntando qual skin vocês gostariam de ganhar. E, mano, essa semana ainda eu vou mandar algumas skins, tipo, a skin, se você comentar alguma skin que eu tenha, pode ser que eu vá e te mande essa skin. Peraí, Saulo, tá meio complicado isso aí. Como assim? Não entendi nada. Bom, aqui tá o meu Instagram, é arroba Saulo, S-A-U-L-L-O. Eu acabei de publicar uma foto pensando em qual será a próxima skin que eu vou dar para vocês. Comente qual skin você quer. Basicamente, eu vou vir aqui nos comentários e ver quais são as skins do sonho da rapaziada. E, mano, se eu puder presentear, sei lá, umas 10 pessoas com a skin do sonho dela, eu já vou estar feliz pra caramba porque vai estar na minha cabeça que eu consegui retribuir vocês, meus inscritos. Então, já corre lá no meu Instagram, é arroba Saulo, vem nesse meu último post aqui, ó, que tá eu com uma mãozinha no queijo aqui, ó, tchum, tchum, e comenta qual skin você quer. Lembrando que pra você estar elegível a ganhar a skin que você quer, você tem que, pelo menos, me seguir no Instagram e curtir a foto. Então, você tem que fazer duas coisas. Você tem que me seguir no Instagram, curtir a foto e comentar aqui qual skin que é a dos seus sonhos. E depois, também, dá uma olhada no meu conteúdo do Instagram. E, se vocês gostarem, acompanha o Saulo lá no Insta também. Bom, vamos lá agora pro assunto do vídeo, que é abrir caixa aqui no CSGO.net. Se você quiser abrir caixa no CSGO.net, o link do site tá aí na descrição e eu tenho um presente pra você. 35% de bônus do seu depósito. Você clica aqui, nesse botãozinho verde na esquerda, e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus do seu depósito. Aí você coloca aqui o valor que você quer depositar. Lembrando que você, utilizando o cupom SALLO no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de outubro é de uma Carambit Lore StatTrek, no valor de 3.500 reais. Pra participar, é só utilizar o cupom do SALLO aqui no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Lembrando também que o cupom SALLO é ilimitado, você pode utilizar quantas vezes você quiser. E quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior essa chance de ganhar. Vamos lá, tô com 700 dólares e 700 bônus points. Vamos abrir aqui, sei lá, umas... um... cadê, cadê? Tá aqui. Umas 5 caixas do Coupes de Zera pra começar. Nossa, mano, hoje eu quero pelo menos uma faca ou uma luva top. Na verdade, no último vídeo a gente ganhou uma faca top, então eu quero uma luva... Nossa, eu acho que ferrou. 130. Dá pra abrir mais 5 do Code, vai. Meu Deus do céu, tô com medo de ripar. Tô até com soluço. Uh, duas case hard, né, de uma frontside. Uh, boa! Uma frontside, uma AK case hard de 117, uma AK case hard de 65, uma AK de 30, safe do safe do safe, 240. Vendi também. E eu vou abrir mais uma do Code, mais uma do Code. Como quem não quer nada, tamo com 1.075 dólares. Como isso a gente consegue 1.100 dólares pra abrir algumas caixas ali, hein? Lembrando que o meu foco hoje é conseguir uma luva super, hiper, mega top. Vamos que vamos. Veio uma Ivo de 13. Tá, tô com uns 1.080 dólares. Vou abrir 5 vezes a minha caixa no modo rápido. Nossa, me lasquei. Mais 5. Tá, não tá muito boa a minha caixa não, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir 4 vezes a caixa de luva e não quero nem saber. Bagulho é louco, processo é lento, 4 caixinhas de luva. Dá-lhe. Ai, papito. Veio uma Handwrapped Cobalt School, que é boa. 490 dólares. 1.000, 1.000, 1.000, boa. Foi muito bom, foi muito bom, muito bom mesmo. Só que a gente ainda não chegou na luvinha que a gente quer, tá ligado? A gente quer uma luva mais top. Então vamos vender e vamos abrir 5 caixas de luva de uma vez, papito. Pô, quero uma luva super e mega top, mano. Vem luvinha, vem luvinha top. Ai, essa Overprint pode ter valido bastante a pena. 579 a Overprint. 1.100 dólares, foi Profit. E ganhamos também uma Handwrapped Spruce, uma Handwrapped Duct Tape, duas Bloodhound Glove Cherish. Tá, mano, essa Overprint também não é a luvinha que a gente tá buscando hoje. Então vamos abrir mais 5. Vem, mano, eu quero a Pandora. Eu quero, mano, eu quero uma luva top. Tipo, pra falar, caramba, olha a luva que o Saulinho ganhou. Eu acho que eu me lasquei agora, viu? Nada. Especialista Glove Mogu Profit. Essa daqui foi Profit também, Driver Glove Screenson Wave. E essa daqui também, 1.361 dólares. Ué, a gente tá profitando muito na caixa de luva hoje. Vamos abrir mais 5. Mais 5 caixas de luva porque o bagulho é louco. Porque o seu excelente vai estar atrás da Pandora. Ela que nós quer. Ai, será que deu bom? A Pandora do lado. Tá, 516. É, ficamos um pouquinho no preju. Um pouquinho no preju só. Mano, essa Especialista Glove Mogu é bonita? Vamos dar uma olhada. Ó, ela provavelmente vai vir Minimal Year. Vamos dar uma olhada lá dentro do jogo como é que é essa luva. Ó, até que ela é bonita, hein, mano? Até que ela é bonita. É uma luva diferente. Gostei, gostei mesmo. Dependendo até do float que ela vier, pode ficar até melhor. Interessante essa luvinha. Faz o seguinte, eu vou vender as outras e vou guardar a Mogu. Dá pra abrir mais 4 caixas de luva. Vamos guardar essa Mogu porque de último caso a gente pega ela. Porque, de verdade, eu achei interessante. Vai combinar bastante com algumas skins que eu tenho no meu evento. Me lasquei agora. 600. Ih, rapaz. Ah, 79 bonus points eu tenho. Dá pra abrir uma do Polde aqui, ó, na faixa. Playback. Tá. 225 dólares. Eu vou abrir uma caixa de faca. Fica vendo o que eu vou fazer. É loucura. Mas o Menino Saulo é doido. O Menino Saulo é doido da cabeça. Vamos lá. É uma banhada da gama Doppler. Quanto? 391 dólares. Safe, 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 safe. Dá pra gente vir aqui com 53 dólares e abrir 10 vezes a caixa do Inhack Open Fall. Vamos ver o que que vem, mano. O site tá meio lagado hoje. Não sei porquê. Tá gravando. O vídeo tá, né? Mas tá meio lagado o site. Ó, viu? Uma Alp Boom. A Alp Boom é muito top. Veio também a Dragon Fire. Ó, 150. Foi bom. Foi profite. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um contrato. Eu vou guardar essa SSG pra sortear pra vocês. Essa Dragon Fire, que ela é muito linda. Vou fazer um contrato de 120 dólares. Que Glock é essa, mano? Que Glock é essa, mano? Não sei. Vamos tentar transformar essa Glock. Olha a loucura. E uma Gama da Foda-se. Nossa, Glock que ia dar bom, mano. Se desse bom, eu ia ser o rei dos reis dos reis, mano. Tá, e vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa baioneta Gama Doppler. E vamos pegar também essa Specialist Globe Magu. Pra ver qual que é da fita. E vamos pegar também a SSG pra sortear pra vocês. O resto, mano. Vai tudo pro contrato. Porque o bagulho é louco. O processo é lento. 600 dólares no contrato. E... Uma Paracord Knife Slaughter. Não é ruim. Não é ruim. Mas também não é bom. Tipo... É bom. Não foi bom porque a gente teve prejuízo. Tava ruim. Agora parece que piorou. Porém, essa Paracord Knife é interessante, mano. Mas sei lá. Tô com vontade de tentar mais uma vez o... O bagulho, mano. Tô com vontade de tentar mais uma vez. Uh! Mano, ganhei uma Opinionor de 70 dólares na caixa de 1,50. Mano, tô falando que... Ah, fica vendo o Profit do Menino Saulo. Fica vendo o Profit do Menino Saulo. Aprimorado o contrato. Fica vendo. Fica vendo. 580. Vai vir uma... Quando é? 590. Vem uma Negev Mogenir. Que pode fazer contrato pra uma Alp Gangnir. Mano, essa Negev é muito top. Ela, tipo... Dentro do jogo, ninguém usa essa Negev. Tipo, usa, né? Super. Mas... Ela não vale tudo isso porque ela é uma skin bonita. É porque ela pode fazer o contrato de trocas pra Alp Gangnir. Porém, é muito arriscado. O que dá pra gente fazer com essa grana? Ó, pera aí. Antes de qualquer coisa, chegaram as skins aqui pra gente. 3 novos itens no inventário. Chegou a Luva Mogu. Vamos dar uma olhada lá dentro do jogo como é que ela tá. Essa luva vale 3.700 reais. 3.700 reais vale essa luva. A Gama Doppler vale 3.000. E a SSG de vocês vale 170 reais. Vê, está a T-Trek bem desgastada. Vale 160 reais. Pra participar do sorteio dessa SSG, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag SSG e o seu trade link do lado. Vamos dar uma olhada nessa Mogu lá dentro do jogo pra ver se tá valendo a pena pegar ela. O float dela tá 0.13, não tá lá aquelas coisas não. Porém, é uma luva muito bonita, mano. É uma luva muito bonita mesmo. E vai combinar com várias skins do meu inventário. Sendo assim, eu vou pegar. Vou pegar ela pra mim. Ela tá pouco usada. Vale 3.700 reais essa luvinha. Ela vai combinar com algumas faquinhas minhas. Tipo essa daqui, essa carambite que tá 100% black no playside. Vai combinar também com as Marble Fade, porque tem a parte azul aqui no começo, ó. Vai combinar bastante com as minhas Marble Fade. Então, sem dúvida nenhuma, essa Mogu vai ser interessante aqui no inventáriozinho do Saulinho. Daqui a pouco a gente vê lá dentro do jogo. E a Gama Doppler veio nova de fábrica. Vale 3.000 reais. Mas vamos dar uma olhada como é que ela tá dentro do jogo, mano. Ela veio com float 0.03. E sendo bem sincero, ela não tá legal. Sabe por quê? O playside dela tá completamente preto. Completamente não. Tá na maior parte preto. Não tá valendo muito a pena, não. Eu vou devolver essa baioneta Gama Doppler lá pro site. Pra gente ver o que a gente faz, mano. Então, vamos ter aqui no site ainda 614 da Negev, mais 391 da Gama Doppler. Praticamente 1.000 dólares pra gente gastar aqui no site ainda. Mas, mano, sem dúvida nenhuma, essa caixa de 1 dólar foi a que mais me surpreendeu. Ela me deu uma WP de 60 dólares. Que cagada, mano. Na verdade, aquela caixa de 1 dólar deu uma skin de 70 dólares pra gente. Ó, voltou aqui pro site essas duas skins. Se eu tô disposto a fazer uma loucura aíada. Ó, vou abrir essa caixa aqui de 3 bonus points, ó. 3,69. Abrir. Lembra que fica em dólar. Muita importância. O que a gente vai fazer? Vamos jogar... Um contrato de 1.000 dólares. Vai. Foi ou não foi? E aí? O que eu faço? Já foi, mano. Já foi, mano. Mano, entrou 400... Eu acho que eu me fudi. Se fudeu... Veio uma baioneta gama Doppler de 400 dólares. Só que eu vendi sem querer. Eu cliquei no mouse, tipo... Só que no... Quê? Ah, vou abrir duas caixas de faca aqui. Não dá pra abrir três, duas. No modo rápido. Uh! Boa! Veio uma Talon Slaughter. Recuperamos. Recuperamos bastante da grana. Ainda temos 118 dólares. Fica vendo. Fica vendo o que o menino vai fazer, mano. 118 dólares. Vou abrir uma Magic. E uma Caneão, tá? E agora a gente vem pro contrato, mano. Fica vendo. 800. Vai pra uma Pandora. Que merda, hein? Nossa, mas que... Nossa... Era pra ter dado. Ah, mano. Eu nem vou estar feliz com esse Profit que deu agora. 300. Vamos ver o que dá. Recuperamos, né, Gab? Tá, 300 virou 600. 300 virou 600. Mano, vou vender. Vai vender. E vou abrir duas caixas de luva. Não, vou abrir tudo em caixa de faca. Vai dar três caixas de faca. Três caixas de faca. Porque a luva eu já peguei, né? Eu já peguei uma luva hoje. Pra que eu tentar mais uma? Uh! Butterfly Slaughter e Bowie. As duas foram Profit, certeza. Deixa eu ver. Butterfly 541, Bowie 200... Nossa, mil dólares. Vem, pai. Vem, Profit. Profite. Profitaço. Nós temos 100 dólares. 100 dólares. O que eu faço? Vou abrir uma Hyperknife, mano. Uma Hyperknife. Fica vendo. Fica vendo o Profit do pai. Nossa. Ai, se passa pra Tiger 2. Tá bom, tá bom, tá bom. Temos ainda 26 dólares. 26 eu pego essa caixa aqui, eu abro 10 vezes ela. E consigo 55. Agora com 55 eu abro 10 vezes essa. Eu ganhei os 5 apenas, eu abro mais 10 vezes essa. 26. Mais 10 vezes essa. É, me fudir. Eu abri duas do Chevy. Um, Profit. E vou lançar um contrato de 100 dólares. Só pra ver o que dá. Profit. Uma Falcon Fade. Bem top. Inclusive, vou até pegar essa Falcon Fade pra mim. Porque eu acho ela muito bonita. Muito bonita mesmo. E, mano, eu queria fazer uma última loucura, tá ligado? Mil dólares. Vai. Pra que que eu faço isso? Pra que que eu faço? Pra quê? Não é possível! Vou pegar essa Falcon Fade pra mim. Quietinho. Deu bem. Bem sucedido. E vamos guardar essa NGAB aqui. Depois a gente vê o que que faz com ela. Chegou a faquinha. Ela veio nova de fábrica. Vale 1.200 reais. Vamos aceitar ela aqui. Então conseguimos uma luva e uma faca top hoje. Olha só aqui a faquinha nova. Ela veio com float 0.02. Vamos ver quantos por cento fade ela tá? Ó, ela tá com 93% fade. Uma quantidade legal de fade. E vamos dar uma olhada na faquinha e na luvinha lá dentro do jogo. Lembrando que essa é a SSG sorteio pra vocês. E aqui está a faquinha e a luvinha nova. Obviamente que esse kit aqui... Se bem que esse kit ficou legal, mano. Mas ó, aqui tá. O interessante é que assim ó, quando eu inspeciono a faca, fica muito azul na luva. Não tem muito desgaste naquela parte. Eu achei bem interessante. Curti demais. Tanto a faquinha quanto a luvinha que conseguimos no vídeo de hoje. E aqui está a SSG de vocês. Pra participar, vocês já sabem né. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag SSG e o seu trade link do lado. Então rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti